Centenas de evangélicos fizeram nesta quinta-feira uma passeata até a sede do Parlamento da Venezuela, em Caracas, onde entregaram um documento no qual pediam aos deputados que rejeitassem um projeto de lei contra a discriminação que está em discussão. Ao ritmo de cânticos cristãos e carregando faixas que defendiam o modelo original de família, os fiéis caminharam cerca de dois quilômetros pelo centro de Caracas, protegidos por policiais, até uma grande plataforma localizada em frente aos escritórios administrativos do Parlamento. Na semana passada, cerca de 50 pessoas, quase todas evangélicas, se manifestaram em frente ao Ministério da Educação, também em Caracas, para exigir que a educação sexual seja excluída das escolas, considerando que esse ensino é contra o modelo original da família. O Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União nesta sexta-feira uma portaria que antecipa para a próxima semana as operações do Programa Emergencial de Renegociações de Dívidas de Pessoas Físicas e Nadimplentes, o Desenrola Brasil. Inicialmente previsto para começar em setembro, agora o programa já terá início nesta segunda. Em suas primeiras operações, o Desenrola vai abranger a faixa 2, voltada para pessoas com renda mensal de até 20 mil reais. As renegociações serão feitas diretamente entre bancos e clientes e valem para dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022, que continuam ativas. O devedor terá prazo mínimo de 12 meses para o pagamento. A declaração feita na última quarta-feira pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal sobre a derrota do bolsonarismo certamente poderia ser alvo de punição no Conselho Nacional de Justiça se fosse aplicado o histórico recente de rigidez nas punições aplicadas contra outros magistrados ao redor do país. O órgão, estabelecido pela Constituição para zelar pelo controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, tem adotado uma política de punir manifestações políticas feitas por juízes e desembargadores. Um dos casos recentes foi o juiz da Vara de Execuções Penais de Manaus, no Amazonas, Luiz Carlos Valois. Em janeiro, o magistrado teve as contas suspensas nas redes sociais. Em postagens, afirmou que a ex-presidente Dilma Rousseff não cometeu crimes de responsabilidade, concluindo que o impeachment não teve pressuposto legal. O coronel Jorge Eduardo Naime, da Polícia Militar do Distrito Federal, que está preso desde o dia 7 de fevereiro deste ano, no âmbito da investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro, perdeu 14 quilos desde que foi detido. A esposa do policial, Mariana Naime, informou que ele pesava 110 quilos, estava pré-diabético e hipertenso quando foi preso. Atualmente, ele está com 96 quilos. O policial militar foi levado ao hospital na madrugada desta quinta-feira, após desmaiar na cela em que está preso, na Academia de Polícia em Brasília. De acordo com informações divulgadas pela coluna grande-angular do site Metrópolis, Naime teria tentado se equilibrar em um armário, mas o móvel teria caído sobre ele. De acordo com a esposa de Naime, ele estava com a pressão 6x4 ao ser atendido durante a madrugada. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, criticou a criação de um programa para baratear eletrodomésticos, uma ideia proposta pelo presidente Lula. De acordo com Tebet, antes de estimular o consumo, o governo deve se preocupar com as famílias endividadas através do programa Desenrola, que visa a renegociação de dívidas. Outro ponto de preocupação de Tebet é se há espaço fiscal para a iniciativa, uma vez que os produtos seriam barateados por meio da redução de impostos para as fabricantes, da mesma forma que foi feito com carros populares. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutirão nesta sexta sobre a possibilidade de reeditar um programa que faça com que os itens da linha branca de eletrodomésticos fiquem mais baratos.